Música A paz do Senhor, que bom que você está ligado com a gente nesse dia tão especial, véspera de Natal e a gente quer agradecer primeiramente a Deus porque nós podemos estar com você, podemos chegar até você e também agradecer a cada um de vocês que nos recebem agora no seu lado a gente não sabe como é que a coisa está por aí, de repente vocês já estão preparando a ceia, não é verdade? ou a família já está toda aí, vocês já cearam mais cedo, enfim, tem uma festa em custo ou não às vezes pessoas passam o Natal sozinhas, acontece isso, mas a boa nova está com vocês de um jeito ou de outro, se está todo mundo aí, estamos com você, se você está só, nós estamos com você transmitindo Jesus, trazendo a presença de Deus, nessa data que tem tudo a ver, gente, o aniversário é dele, é de Jesus, o Natal há quem discuta, a gente não sabe a data exata meu irmão, ele nasceu e se convencionou que essa seria a data e que alegria, o mundo todo, até quem não serve ele, se enfeita todo enche tudo de luzes, para quem? para aquele que dividiu a história, é tudo antes e depois dele Jesus Cristo, o Filho de Deus e a ele que nós estamos aqui para homenagear nesse dia e convidamos você se junte a nós agora, isso mesmo vai ter música de Natal, vocês vão conhecer, gente, três irmãs que cantam em trio, ó, há muito tempo e como é gostoso, quando eu cheguei aqui elas estavam ensaiando, eu falei, ai meu Deus é um coro angelical elas se chamam o trio Siloé Ruth, Sara e Miriam Miriam, quem é Ruth? eu a mais nova, tá gente, ela já se autoproclamou a Sara eu sou eu pronto, e a Miriam e nós não vamos perguntar quem é a mais velha ela já se entregou tá certo, bem-vindas muito obrigada são telespectadoras da Boas Novas, não é isso? e que honra receber vocês hoje aqui amém pra compartilhar só pra isso pra compartilhar esse momento tão especial que é o Natal como é que vocês começaram a cantar juntas? na verdade, nós já cantamos há muito tempo desde que lembramos, então desde que lembramos, é nosso pai, ele trabalhou com criança muitos anos, né foi regente de criança e começou com a gente, né e nós sempre cantamos né, nosso irmão nós temos um irmão também o Jairo que também toca todo tipo de instrumento oficial do exército e nós estamos aí né, louvando o nome do Senhor e o Azaf que é o filho é meu filho pronto meu filho Azaf é um filho abençoado tá aí tocando conosco quer dizer, a música faz parte a gente estava conversando sobre isso como a música é um dom a ser trabalhado e desenvolvido quanto mais a gente desenvolve e gente, o Voz Mulher esse é um dos alvos do nosso programa é encorajar mulheres a usar e dessa forma desenvolver não tem como desenvolver sem usar é verdade você fica com medo ai não, mas eu não sei tal, o que eu vou pensar de queridinha enquanto você não começar a usar você não vai desenvolver e vocês foram usando desde pequena é até melhor assim que você não tem medo né, criança assim desinibida é, nós começamos pequeno porque o nosso pai mesmo tendo pouca instrução ele nos incentivou sempre a música né, então todos nós fomos obrigados assim a tocar a aprender a tocar um instrumento e vocês tocam também instrumentos? também também eu aprendi a tocar o violão e o trompete só que assim eu não desenvolvi muito né, a gente e você toca o que hoje? eu aprendi a tocar bombardino e violino olha aí e eu não toco eu sou louvo ela toca o caixão do quintal gente, é natal o que que é isso pra vocês? o que que isso significa? a gente sabe que isso finda tendo também um elemento cultural espiritual cada família tem um jeito enfim tem tudo isso mas pra cada uma de vocês tanto que vocês sabem esse monte de música de natal então a gente vê que tem aquela coisa eu imagino que da igreja muito presente muito, muito presente que é o momento que a gente conta e canta o natal que é o que vocês fazem o que que é natal pra vocês? pra mim natal é vida né natal é nascimento é é é aniversário de de algo que é muito mais além né que é o nosso Jesus que veio pra nos salvar né para nos redimir e nós estamos aqui só por causa dele só por causa dele e é uma festa só pra ele não é algo interessante esse é o nosso Jesus o mundo para né mesmo sem querer não é verdade mesmo sem querer não acredito não tudo tudo para eu fico rindo falo não a gente é politicamente correto aqui a gente não fala feliz natal a gente diz boas festas é feliz natal é feliz natal porque boas festas tem conotação religiosa de natal não é só presente né porque as vezes a pessoa está querendo ganhando um presente e não vai né tapar aquele buraco aquele vazio você é qual delas eu sou a Miriam Miriam hoje nós vamos a reflexão do programa hoje vai ser sobre o presente perfeito olha só que coisa linda de alguma forma quando a gente fala em presente a gente pensa em que claro né de repente você pensa numa bolsa aquilo que você quer mas é é mas existem alguns presentes que tem um valor incomparável com certeza e são presentes que todos nós olha só gente porque enquanto nós podemos dar mas há presentes também que todos nós precisamos receber receber né e enquanto esses presentes não estiverem na vida da gente a gente a gente está a gente está em falta é verdade está faltando alguma coisa está faltando alguma coisa bem duas moram em Resende uma mora em Petrópolis em Petrópolis em Cariocas é verdade com tantos totalmente mães de família todas todas eu sou mãe de um eu sou mãe de três e eu de dois ela é escadinha parece que são combinadas toque aqui amiga essa mão de três também gente olha só que gostoso estamos aqui eu na verdade não as conhecia mas é uma coisa tão gostosa é como se a gente já se conhecesse e eu sei que você está tendo a mesma sensação aí fique ligadinho com a gente nós vamos agora assistir uma pequena matéria referente aí a coisas que estão acontecendo pelo Brasil afora tá certo daí a gente vai voltar com o nosso culto de Natal se você sabe cantar noite feliz como chamam a gente nos inários cristãos chamamos de noite de paz mas a melodia é mundial todo mundo conhece essa melodia então a letra vai estar na tela você vai poder cantar com a gente tem muita música gostosa de Natal e a gente vai também refletir sobre o presente perfeito o presente que a gente precisa receber e o presente que a gente precisa dar eu quero agradecer a presença de vocês gente Deus abençoe agradecer também porque é um momento especial a todos os nossos semeadores da Boas Novas muito obrigada muito obrigada mesmo pela fidelidade durante esse ano quem sabe você até já foi semeador deu uma parada vamos voltar agora em 2016 mas mesmo pelo aquilo que você já fez muito obrigada que o Senhor te abençoe porque nós estamos aqui pela dedicação pelo amor de pessoas que amam missões e vem entendem e claro que a Boas Novas é um projeto missionário que é exatamente isso que ela é e o nome dela tem origem no Natal eis que vos trago Boas Novas de grande alegria que vos será para todo povo e para todo o simpio porque não dizer é que hoje vos nasceu na cidade de Davi Cristo o Salvador Boas Novas quer dizer Evangelho quando os anjos proclamaram o nascimento eles vieram proclamar o Evangelho ou as Boas Novas e a Boas Novas então o ano inteiro para ela é Natal ela vai trazendo Boas Novas a gente agradece e deseja um Feliz Natal a cada um de vocês liga para alguém diga olha está entrando voz no é liga para uma amiga para alguém alguém que sabe que esteja sozinha nesse Natal ou está doente liga vamos nesse momento fazer uma festa um culto de adoração a Deus um momento em que nós vamos ouvir de novo os anjos vindo proclamar o nascimento de Cristo Jesus vamos começar então o nosso culto prontas meninas Deus nós te agradecemos que momento especial esse neste nessa véspera de Natal estamos aqui na Boas Novas com os nossos telespectadores com os semeadores com pessoas que já há tantos anos nos acompanham e outras quem sabe que nos assistem pela primeira vez mas nesse momento Pai que estamos aqui para celebrar o teu Natal o teu nascimento Senhor nós te pedimos Senhor que a tua presença seja sentida e a tua palavra nos diz que quando nós te adoramos quando nós te engrandecemos tu vens eu te peço vem agora toca na vida dessa pessoa que está nos assistindo essa que está no meio de uma festa mas mesmo assim está se sentindo só ou efetivamente essa pessoa que está sozinha Senhor ministra a tua bênção a tua paz a tua presença que a paz que inundou aquela pequena manjedoura Senhor naquela noite de Natal um casal simples praticamente inexpressivo desconhecido Senhor foi instrumento teu para trazer através da vida deles veio a terra Senhor ao cuidado deles tu entregaste Senhor o rei dos reis o nosso Senhor Jesus Jesus que o nosso coração seja essa manjedoura nessa noite nesse dia de Natal de véspera de Natal que mesmo nos vendo sendo mesmo insignificantes e fracos como somos Pai nós te dizemos Jesus tu tens lugar no meu coração quem sabe em outros lugares não há lugar para ti Senhor não havia na hospedaria então mas no meu coração há vem Jesus vem tocar-nos vem curar vem salvar te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus amém e não podia começar de outro jeito noite de paz noite de paz noite de amor tudo dorme em derredor entre os astros que espagem a luz bela indicando o menino Jesus brilha a estrela da paz brilha a estrela da paz noite de paz noite de paz noite de paz noite de amor noite de amor ouve o fiel pastor ouve o fiel pastor coro e celestes que cantam a paz que nesta noite sublime nos traz noite de paz o nosso bom redentor o nosso bom redentor o nosso bom redentor noite de paz Noite de amor Oh, que belo resplendor Paira no rosto do meigo Jesus E no presépio do mundo a luz As luz de eterno fulgor As luz de eterno fulgor Um sinozinho de Natal aqui É a noite de paz Esse é o plano divino, né? Que é aquilo que o nascimento de Cristo Ele é o príncipe da paz Uma das coisas que o profeta Isaías falou Falou também que ele era Deus forte Pai da eternidade Que ele era maravilhoso conselheiro Oh, só coisa boa Vamos pra cá, meninas Temos vários pedidos de oração Você pode inclusive ir compartilhando com a gente Tem tantas formas de fazer contato com a gente Você pode... Nosso e-mail tá aí Que acho que é a principal forma Ou você pode ligar pro nosso Fazer contato com o call center Inclusive pra se tornar um semeador E você pode também se tornar um semeador Lá no nosso site No www.boasnovas.tv O voz mulher arroba boasnovas.tv Obviamente é o nosso O nosso e-mail, não é verdade? O site E nós temos as redes sociais O Facebook O Twitter É só você ir lá E deixar o WhatsApp Todos os contatos Lentamente estão aí Aparecendo na sua tela O WhatsApp Código 21 Tem que salvar esse número aí No seu celular, viu? Porque, né? Toda vez que você tiver uma dificuldade Uma necessidade Manda uma mensagem pra gente Código 21 98079 2961 O 9 Que sempre vem primeiro Nas cidades grandes, né? 8079 26 29 Perdão 61 E manda aí Compartilha com a gente O seu pedido de oração Aquilo que você tá precisando Nós temos aqui vários pedidos de oração Grandes, sérios Vamos lá Esse aqui Elas são irmãs E o pai é maestro São membros da Assembleia de Deus Em Petrópolis e Resende E sempre cantaram Eu tô lendo aqui O crédito delas Como pedido de oração Que prazer ter vocês aqui Meninas Vamos lá Alexandre Alexânia Ou Alexânia Soares A paz do Senhor a todos Me chamo Alexânia Resido em Itajaís Santa Catarina Estou passando por várias provações Nesses dois últimos anos As coisas têm ficado cada vez Mais difíceis Com acúmulos de perdas O pai foi atropelado Um período muito longo no hospital Depois ele faleceu Dentro de quatro meses Após um diagnóstico de câncer Ela relata aqui várias situações Muito difíceis Mas ela tá dizendo Orem por mim Porque me sinto só Rodeada de uma multidão Mas só Tão própria essa palavra da Alexânia Porque ela retrata Como tantas pessoas se sentem no Natal É tanto barulho Tanta alegria E de repente você diz Cara, não tô alegre Não tô feliz Essa coisa toda Isso dá uma deprê Dá uma tristeza na pessoa Pois você não está só A gente vê que a Alexânia E nós estamos aqui E nós estamos aqui pra orar por você Pra o Senhor lhe consolar Lhe confortar E lhe levantar Peço para orar por minha saúde Para o Senhor Sarar De toda enfermidade pulmonar Tosses E gostaria de pedir Para que você ore por minha família Que se encontra em desespero No momento O pai dos meus filhos Está preso E penso então Que vocês orem por ele Por ele Que está lá dentro Que Deus o tirará Daquele lugar E que será liberto Do vício da droga Preciso da sua oração Pela minha família Vamos orar por você sim Ela não se identifica Não tem problema Você não precisa se identificar Pode mandar anônimo E a gente vai respeitar e orar A paz do Senhor Peço oração por minha família Meu nome é Maria Eduarda E moro em Macaé No Rio de Janeiro Nós vamos ministrar a palavra Já já Está certo E vocês vão Eu vou orar Por cada pedido de oração Agora eu vou chamar as meninas aqui Para elas cantarem Mais músicas lindas De Natal Está certo Surgem anjos Proclamando Paz na terra A Deus louvor Vão seus hinos E ecoando Nas montanhas Ao redor Glória Glória a Deus Nas alturas Glória 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 a Deus Nas alturas Glória a Deus Percebo de mim Foi dado Mas do céu Lhe vem louvor Ele é o Salvador Amado Bem merece o dó Amor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nas alturas Nas alturas Nas alturas Povos Tribos Celebraio Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nas alturas Glória a Deus Nas alturas Nas alturas Eu falei que a gente ia ter uma visitação de anjos Lindo meninas Lindo Essa canção é linda Ela fala daquele momento retratado Vamos lá comigo gente Já que vocês retrataram Eu nem ia começar por aí Mas eu vou começar Não resisto É só virar minha página aqui Da minha bíblia Umas folhinhas aqui Que eu caio Já já vocês estão de volta aqui Louvando comigo Mas eu caio em Lucas O capítulo 2 Que diz assim A partir do verso 8 Havia naquela mesma região Pastores que viviam nos campos E guardavam o seu rebanho Durante as vigílias da noite E um anjo do Senhor Desceu onde eles estavam E a glória do Senhor Brilhou ao redor deles E ficaram tomados De grande temor O anjo porém Lhes disse Não tem mais Eis aqui vos trago Boa nova Ou boas novas De grande alegria Que o será para todo o povo Ou seja Não é só para vocês pastores não É para toda a humanidade É que hoje Vos nasceu na cidade de Davi O Salvador Que é Cristo O Senhor E isto vos servirá de sinal Encontrareis uma criança Envolta em faixas E deitada numa manjedoura E subitamente apareceu com um anjo Uma multidão da milícia celestial Louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas E paz na terra Entre os homens A quem ele quer bem E ausentando-se deles Os anjos para o céu Diziam os pastores uns aos outros Ora Vamos a Belém E vejamos os acontecimentos Que o Senhor nos deu a conhecer Foram apressadamente E acharam Maria e José E a criança Deitada na manjedoura E vendo-o Divulgaram O que lhes tinha sido dito A respeito desse menino Todos os que ouviram Se admiraram Das coisas referidas Pelos pastores Maria, porém Guardava todas essas palavras Meditando-as no coração Voltaram então Os pastores Glorificando e louvando a Deus Por tudo o que tinham Ouvido E visto Como lhes fora Anunciado Eles não tinham como Imaginar Ora O acontecimento O fato realmente Foi esplêndido Foi estrondoso Não é por Você não vê anjos Assim aparecendo Dizendo olha Vai em tal lugar Que você vai encontrar tal coisa E eles vão apressadamente E tudo é exatamente Conforme lhes fora Anunciado E claro que eles retornam Maravilhados Com o que viram Com o que tinha acontecido E depois com o cumprimento Da ordem Da visita Enfim De tudo o que tinha acontecido Eles sentiram Eles sabiam Mas eles não tinham Eu creio que noção Da implicação Para todo o sempre Daquele momento Em que anjos Vieram e disseram Olha Pensa num tempo desse Que a gente está vivendo Em que pessoas Nos berços Das civilizações do mundo Cidades como Paris Por exemplo A cidade mais visitada Provavelmente De todo o mundo Toda a terra O ponto turístico Mais fotografado Mais visitado E as pessoas Não terem tranquilidade De ir por causa do que? Por falta de paz Por causa do terror Quando Cristo Que é o príncipe da paz Ele falou Abram a vida Abram o coração Para aquilo que eu tenho Para vocês verem Como as coisas Não vão ser diferentes Hoje como eu falei Na abertura Eu queria que vocês Pensassem um pouquinho Comigo Refletissem Sobre o presente perfeito É um negócio complicado Não é não? Porque presente É uma coisa Que vai muito do gosto De cada um Por exemplo Porque eu estou cercada De cinegrafistas De produtores Tá brincando Que são sorrindo pra mim Qual o presente Que vocês querem Cada um de vocês Fala sério Aquele sonho Bruno O que você quer? Eu estou olhando A tarde da câmera Mas olhando Falando com eles Eu falo Agora eu pergunto Pra você Que está em casa Qual o perfume Olha o perfume Qual o presente Que você mais almeja O que você quer O que você quer? O que pra você Seria assim Nossa O presente perfeito Qual seria o presente perfeito? E eu pergunto Você quer dar esse presente? Ou você quer receber esse presente? Provavelmente a maioria de nós Quer receber Não é verdade? E hoje Nós vamos começar Falando do presente Nós vamos falar do presente perfeito Sobre os dois aspectos Sobre o aspecto de receber E sobre o aspecto de dar Mas realmente Pra poder dar Você primeiro Precisa receber Há um texto Nos salmos A gente pensa que O antigo testamento Salmos Não tem nada a ver com o natal E especificamente Esse texto Não tem a ver com o natal Mas ele tem a ver com o presente Ele diz assim O salmo 130 O verso 4 Eu vou ler ele em versões diferentes Com linguagem mais antiga Mais moderna O significado mesmo É só pra ajudar você a entender Contigo, porém Diz o salmista Está o perdão Para que te temam Uma outra versão diz assim Mas contigo está o perdão Para que sejas temido Ó Deus Ou seja O salmista está escrevendo Reconhecendo Que com Deus está o perdão E o fato dele poder Outorgar perdão Conceder perdão Demonstra que ele é poderoso Quem perdoa É empoderado Só pode perdoar Quem tem o poder de perdoar Esse texto Afirma isso Na nova tradução da linguagem de hoje Que é a mais atual Diz assim Mas tu nos perdoas E por isso Nós te tememos Esse texto Fala de um diálogo Entre o salmista A pessoa que escreveu o salmo E Deus Ele olha pra Deus E fala Deus Só você Contigo, porém Está o perdão Está o poder A condição de perdoar E é verdade É verdade É verdade Quem pode te perdoar? Quem pode me perdoar? Quem pode nos perdoar dos nossos pecados? Nós podemos perdoar uns aos outros E devemos Mas efetivamente A paz A condição de ter comunhão plena com Deus Ela só vem Com o perdão E como é que vem esse perdão? É quando nós Estendemos a mão E dizemos assim Eu quero esse presente Deus Eu preciso de perdão Eu estou dizendo pra você Que é um presente perfeito Disponde Saiber Nesse Natal Ninguém vai me dar nada Deus está ali assim Com as mãos estendidas pra você Dizendo Meu filho Minha filha Receba O presente perfeito Que eu tenho Pra te dar O perdão A reconciliação Gente Com o perdão dos pecados Invade Por isso que Jesus É chamado O príncipe da paz Porque ele Com ele Está o perdão O poder de perdoar O que que deu Esse poder Pra ele? Foi justamente O sacrifício perfeito A morte dele Na cruz Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu Que deu seu filho Para que todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna Quando Cristo Veio A cruz Quando ele foi A cruz Melhor dizendo Ele Estava dizendo Ninguém está me tomando A vida Ele estava Não Ele disse Eu estou dando Eu estou dando A minha vida Pra resgate De muitos Naquele momento Ele Tinha Ele recebeu O poder De te dar Esse presente Perfeito Mas tem um detalhe Muito interessante Pra ele Poder ir à cruz Ele precisou Nascer E esse É o significado Do Natal Por motivos Que eu creio Que sejam divinos Mesmo Há quem banalize Realmente Se a gente exagerar Só comercializar o Natal Fica uma tristeza Fica uma coisa Fica uma coisa Ridícula até Porque Natal Não é comida Peru Presente Papel Árvore Não Da mesma forma Que um aniversário Essencialmente Não é o bolo Os balões Não É aquela pessoa Receber o carinho A homenagem Aquela pessoa Que está completando Mais um ano de vida Jesus não precisa Que a gente Celebre Mais Porque antes De nós Do mundo existir Ele já era Ele não tem início e fim Agora o Natal Deve sim ser lembrado Como aquele momento Em que ele O verbo Se tornou carne Ele veio habitar Entre nós Ele veio Para nos trazer O presente Perfeito E como eu falei De um casal Simples Insignificante Nasceu A esse casal Deus deu a guarda Do seu filho Ele foi criado No tempo No tempo de Deus Ele assumiu Um ministério Aqui na terra Que durou apenas Três anos Ele tinha cerca De trinta anos E aos trinta e três anos Ele foi crucificado A morte de Cristo Na cruz Ela empoderou Ela Lhe otorgou O poder De perdoar E hoje Ele está dizendo Meu filho Não importa o que você Tenha feito Porque o que as pessoas Dizem para você É que não tem jeito Para você Não meu filho Você já matou Não meu filho Você já traiu Não você já roubou Você já maldiz Você já envergonhou Não queremos Você já fez O que você fez Esse caminho Que você escolheu Não tem volta Não tem jeito Não tem perdão E ele está dizendo Tem perdão Quem perdoa Sou eu Deus está dizendo Não são homens É muito fácil Um homem ou uma mulher Pode até ser o pai É uma pena dizer isso Mas pode até ser um pai Ou uma mãe Que fala É você escolheu esse caminho Agora nem apareça mais aqui Porque você não tem jeito E não quer saber E Deus está dizendo Eu É que perdoa Pessoas podem escolher Ou não perdoar Ele escolheu perdoar Contigo porém Está o perdão Para que te temam Mas você percebe Que está o perdão E corresponde Essa resposta De temor Essa resposta De Por que não dizer De correspondência É uma redundância Dizer isso Mas é exatamente Isso que Deus quer Que ele venha Com o presente E não fique lá A ver navios Quantas vezes Você pode imaginar Alguém com o presente Perfeito E você esnobando Passando direto Ah eu não Eu não preciso disso Todos nós precisamos Perdão Todos nós precisamos Perdão Sabe por que? Porque todos nós Precisamos de paz E quando Nós recebemos O perdão de Deus A paz que excede Todo o entendimento Ela invade a nossa vida Jesus falou Deixe-vos a paz Não é aquela paz Que o mundo dá não Que é passageira Que você aqui está feliz Acaba a festa Vai para casa Vem aquela tristeza de novo Você só quer estar no agito Porque senão Você não pode ficar quieto Não pode ficar parado Porque senão você lembra Que você não tem paz E ele fala Não a paz que eu dou Não é aquela paz Que o mundo dá É uma paz que Transcende Que excede o entendimento É interessante Que Jesus Falou então Deixou muito claro Eu vim para perdoar Eu vim para salvar Mas tem um detalhe Eu preciso Que vocês entendam Que quando vocês recebem Um presente Está implícito Está acordado Que vocês também precisam Dar este presente Em Mateus capítulo 18 Há uma história De um rei Muito rico Ela é chamada na verdade Da parábola Do devedor Negligente Incompassivo Por quê? Ele devia Uma grande soma Para um rei Digamos assim Que ele devia Era uma soma Aquele tempo muito grande Três milhões Por exemplo De reais Um milhão de dólares Um pouquinho menos Três milhões Quatro milhões de reais Um milhão de dólares Para o rei Para o governo Do tempo dele E ele foi cobrado Só que ele não tinha E ele falou Não, eu não tenho Eu não tenho E ele falou O rei finalmente Foi enrolando Enrolando Negociando Enrolando a dívida Mas chegou o dia Que o rei mandou chamar E falou Olha Eu vim cobrar Mandei cobrar a dívida E eu quero que você pague E ele caiu diante do rei Num pranto Porque ele sabia Que se ele não pagasse Ele seria vendido Esse era o costume Naquela época Dos povos Ele Tudo aquilo que ele possuía Sua esposa Seus filhos Seriam vendidos Para saudar Eles como escravos E os bens Para outros Paterceiros Enfim Para saudar O que se podia Da dívida E ele caiu Num pranto Diante daquele rei E falou Não, não faça isso Comigo Essa história Contada É descrita Em Mateus Capítulo 18 Do verso 23 Ao 35 E esse rei Viu o desespero Daquele homem E falou Olha, vamos fazer o seguinte Eu não vou nem te dar Mais prazo não Ele falou Ai meu Deus Eu vou perdoar Sua dívida O homem ficou assustado Você vai me perdoar? Eu vou te perdoar Vai Tá certo Seja feliz Seja abençoado Viva a sua vida E aquele homem Saiu dali Ele não andou Um quarteirão Ele não tinha nem saído ainda Por quê? Porque as pessoas Que trabalhavam com o rei Ainda viram o que aconteceu De tão próximo Que ele ainda estava Ele encontrou Com uma outra pessoa Que devia dinheiro pra ele Ele agarra o cara Pelo pescoço Botou-lhe conta Peraí Querendo focar Olha, você me deve Você me pague Daí o cara Cara, eu não paguei ainda Eu vou te pagar Eu prometo que eu pago Eu prometo Mas não me mata Não, não, não Não, eu não vou te matar Aqui agora Eu estou só te assustando Mas olha Se você não me pagar Até o final do dia hoje Eu vou te jogar na cadeia E você vai ficar preso Lá com a sua família Eu vou arrestar os seus bens Ou seja Aquilo que era pra ter acontecido Com ele Ele tinha sido perdoado Ele insistiu em fazer Com um amigo dele Que devia pra ele Os amigos Os conselheiros do rei Quando viram aquilo Falaram Que absurdo O rei acabou de perdoar Uma dívida de 3 milhões Esse homem deve pra ele 10 mil reais Ele está querendo botar o cara Na cadeia Por 10 mil Quando ele acabou de ser perdoado Por 3 milhões Como que pode Correram de volta Então ele disse Rei É melhor Aquele cara Aquele cara que o senhor Lembra Aquele cara que o senhor Perdoou a dívida de 3 milhões Pois é Ele mandou jogar na cadeia Um cara que devia 10 mil Falou O que? Traz ele de volta aqui E botou ele na cadeia E Jesus Quem contou essa parábola Foi Jesus O que ele estava querendo ilustrar? O que ele estava querendo ensinar? Ele dizendo Olha O vosso pai Deus O vosso pai celestial Ele vos perdoou A maior das dívidas Que é o pecado Agora ele quer que você vá E perdoe aqueles Que pecarem contra você Como é que você vai negar O perdão para alguém Quando ele te perdoou? Ele não está pedindo de você Aquilo que ele não fez por você Eu li recente uma ilustração Até num livro maravilhoso Do Laurentino Gomes E do pastor Vou lembrar o nome dele O caminho do peregrino Muito bom E tinha uma ilustração interessante Sobre isso Eles compararam Eu não sei qual dos dois agora Mas eles compararam Eles pegaram dois Que é uma coisa bem típica do livro Porque ele narra Diferentes parábolas E curas E acontecimentos bíblicos E sempre coloca o contexto E nesse momento Eles estão descrevendo o contexto Ali dos corpos de água De Israel Na parte ali geográfica mesmo A bacia hidrográfica Eu não sei como chamaria Enfim De Israel E nós sabemos que o Israel É banhado pelo mar Mediterrâneo Daí ele tem um corpo de água Bem grande Em cima de água doce Uma grande lagoa Mas ele é tão grande Que ele é chamado de mar Mar da Galiléia Quem já não ouviu falar Do mar da Galiléia? Pois é E ele O mar da Galiléia Ele é alimentado Por uma nascente Do Líbano Que eu nem sei se é seu nome Mas para mim Seria Se não é O início É o Rio Jordão A nascente do Rio Jordão E daí ele desemboca No mar da Galiléia E forma um grande mar De água doce Em torno desse mar Nós temos as ferras Era conhecida na época de Cristo E ainda é hoje São as terras mais férteis de Israel Porque aquele corpo de água Ele permite Então que tudo ali Seja irrigado Enfim Então plantas E frutas E hortaliças Pão Trigo Cevada Tudo é plantado ali A vida Onde tem água Doce Tem vida Tem vida fora Por causa da água E tem vida dentro Tem o peixe Muito peixe No mar da Galiléia Tanto que os discípulos de Jesus Eram pescadores E se você for lá hoje Ainda tem pescador trabalhando Você vai comer Ainda está lá Só que o mar da Galiléia Ao final dele Ele Novamente O Rio Jordão Continua Então o Rio Jordão Vem da nascente Entra no mar da Galiléia Tem aquele grande corpo De água Que tem cerca de Onze quilômetros De comprimento Ali por uns sete De largura E embaixo O Rio Jordão Continua Só que a medida Que ele continua Ele já vai adentrando A parte mais seca Vai em direção Ali a Judéia E ele vai Caminhando Serpenteando Até chegar No outro mar Que fica bem ao sul Chamado de Mar Morto E o Mar Morto Ele é o que o nome dele diz Ele é um poço De sal Um poço De amargor É maravilhoso visitar Ele tem tanto sal Que você deita nele E você flutua Mas todo o tempo Os guias ficam lá Cuidado para não cair no seu olho Cuidado para não cair no seu olho Porque meu irmão Se cair no olho Você sai desesperado Apavorado Que é tão Tão forte Aquela água É tanto sal Que agride E a chuveira O sal E a pessoa fica lá Desesperada Se lavando E às vezes ainda tem que ir na farmácia Comprar colírio Por quê? Porque aquilo caiu Aquela água doce Ela entra naquele mar De sal Mas é um mar morto Em torno dele Tudo é morto É só pedra E areia Tanto a terra próxima Plana Quanto as montanhas É lindo Mas é pedra E areia Tudo é seco Tudo é árido Não a vida Enquanto que o mar da Galileia Ele recebe Mas ele não retém Ele recebe aquela água doce A água doce passa por ele E prossegue Ali tem vida Ali tem abundância de alimento Quando a gente Retém A gente corre um risco muito grande É perigoso Porque quando a gente retém A gente diz que a gente é aquela pessoa Que não divide Que não está disposta a dar E dar é verdade Implica em você perder o controle Quando você não dá Você tem o controle de tudo Verdade Quando você libera Uma vez que aquela água saiu do mar da Galileia Meu irmão já era Perdeu o controle Só que neste liberar Nessa perda de controle A vida Nós precisamos deixar fluir o perdão Tão importante quanto receber o perdão de Deus É aprender a liberar o perdão Para aqueles que nos cercam É isso que Deus quer que você entenda nesse Natal O presente perfeito Primeiro É você receber o perdão de Deus O presente perfeito O melhor O mais perfeito presente Que você tem para dar para alguém É perdoar aquela pessoa E você vai descobrir Que é mais abençoado dar Do que receber Ah não Aquela pessoa fez uma injustiça Fez uma sujeira comigo Sem tamanho você não sabe Ninguém fez mais sujeira Com Deus do que toda a humanidade E ele perdoa Ele está aqui hoje dizendo para você Está aqui o meu presente meu filho Está aqui o meu presente minha filha Receba o perdão Mas ele está te convidando também Agora que você recebeu Está na hora De você abrir mão do controle da sua vida Que está te levando Para um mar de amargura Um mar de morte É Morte na família Morte emocional Morte física Pessoas com gastrite Com câncer Com tudo quanto é coisa Por quê? Porque elas são um poço de amargura Porque elas não Perdão E Deus está dizendo Eu quero te curar Nesse nada E sabe como é que vai ser a sua cura? Você fica pensando Ah Deus me cura Manda um raio Faça uma luz Acender Deus está dizendo Perdoa Perdoa que eu vou te curar Vocês estão entendendo gente O que eu estou falando? É O poder está contigo Perdoa E a cura vai começar a fluir Ah mas se eu perdoar Eu vou abrir mão Deixa que Deus cuida muito bem disso Abra a mão Deixa o controle na mão dele Não seja um mar morto Que represa tudo Toda água Num lugar profundo e amargo Você é essa pessoa? Ali não há vida? A terra é estéreo? Você é uma pessoa frutífera? Ou você é uma pessoa estéreo? Ah eu quero que 2016 seja diferente Perdoe Ah eu quero produzir Eu quero ganhar dinheiro em 2016 Meu irmão perdoe Gente infrutífera É gente que não ganha dinheiro Quem ganha dinheiro é quem flui Quem cria Gente é óbvio A gente pensa que as coisas de Deus São só espirituais Não são Aquilo que é espiritual Ele reflete em tudo na sua vida Reflete na sua relação amorosa Reflete nas suas atitudes Na sua capacidade profissional Total Por quê? Porque nós somos um só Corpo é um espírito Não tem como botar um espírito lá num canto Não Deus é tudo Ele é nada E ele está dizendo Você quer ter um ano de 2016 diferente minha filha? Quer ter um ano diferente meu filho? Perdoe Dê o presente perfeito nesse Natal Ele representa O mar da Galiléia representa aquela pessoa É um mar de água doce Que recebe o perdão E libera o perdão Ali, nele, no mar tem vida E em torno dele tem vida Quem quer estar perto de uma pessoa amarga? Quem quer estar perto de uma pessoa Que só rumina Está ali só na Gente, ninguém aguenta Nós somos conselheiros como pastores Às vezes eu saio assim Uma pessoa me procura Nossa, eu saio de lá Chegou a sair assim com dor no estômago Porque é tanto feio É tanta amargura É tanto assim que aquela pessoa represou Parece assim que eu levei um banho de veneno Claro que te ouve e tal Quem que você gosta de estar? Mas quem sabe você está assim e nem percebe E hoje eu quero te perguntar Você quer ser o mar morto? O nome diz tudo Ou você quer ser o mar da Galiléia? Jesus Já aqui nesta terra Na sua terra Em Nazaré Eu vou encerrar com esse texto Ele repetiu aquilo que está escrito Foi profetizado Por Isaías Pelo profeta Isaías E efetivamente ele entrou na sinagoga Ele foi lá e pegou os rolos Que eram do profeta Isaías Ele abriu no capítulo Que hoje nós conhecemos como capítulo 61 E eram palavras proféticas Que foram proferidas a respeito do Messias Ele leu E foi isso que ele leu aqui Ele chegou Indo para Nazaré Onde fora criado Entrou num sábado na sinagoga Segundo o seu costume E levantou-se para ali Então lhe deram o livro Do profeta Isaías E abrindo o livro Estava escrito O Espírito do Senhor Está sobre mim Pelo que me ungiu Para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar Libertação Hoje você vai ser liberto Dessa amargura Dessa falta de perdão Porque Jesus veio para libertar Enviou-me para proclamar Libertação aos cativos Você está presa Amarrado pela amargura Pela falta de perdão E restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade Os oprimidos E apregoar o ano aceitável do Senhor Tendo fechado o livro Devolveu ao assistente E sentou-se E disse Hoje se cumpriu a escritura Que acabais de ouvir O nascimento de Jesus, gente É a respeito De salvação É uma festa Que a gente faz Para celebrar Aquele que veio Para ser o nosso salvador E o que ele veio trazer? Perdão E o que ele quer? Que você receba O perdão que ele trouxe Para você Tem duas situações Ou você nunca recebeu o perdão Ou você já recebeu Em algum momento da sua vida Mas se afastou dele Está desviado Está longe Um filho pródigo Uma filha pródiga E hoje Véspera de Natal Ele está dizendo Está aqui o presente Minha filha Vamos lá? Vamos começar a caminhada de novo? E eu vou orar com você agora E eu oro Que você Diga Senhor Eu recebo O teu perdão Tu tens poder Tu tens poder Eu te temo Tu tens poder De perdoar E eu preciso Desse perdão Eu recebo Mas junto com esse presente Vem o desafio De você então também Se tornar aquele Que doa Que dá o presente Perfeito Vamos orar nesse momento? São tantos pedidos de oração Que eu tenho também Que chegaram aqui no programa hoje Pessoas com problema na saúde Pessoas com problemas na família Precisando de trabalho Pessoas endividadas Eu não sei o que você precisa Mas além de tudo Que você possa precisar Em termos circunstanciais Se acerte com Deus Receba dele o perdão Que você tanto precisa E sobretudo Tome a decisão De ser o mar da Galileia Que recebe Mas libera Porque quando você fizer isso Haverá vida em você E haverá fertilidade E frutos Ao seu redor Na sua vida espiritual Na sua vida pessoal Familiar E também na sua vida material Profissional Deus nós estamos aqui É véspera de Natal Nós te agradecemos Jesus Porque um dia Tu deixaste o teu trono de glória E assumiste o trono Numa manjedoura Como um bebê desconhecido Mas tu tinhas um plano Ali estava traçada Senhor A caminhada Que o levaria à cruz Onde tu compraste Pai O meu perdão Deus Eu te agradeço Pai Pelo perdão Dos meus pecados E eu sei que nesse momento Pessoas oram comigo Pessoas que precisam De reconciliação contigo Pessoas que estão Se sentindo horríveis Por erros Por coisas que fizeram No passado Das quais se envergonham Das quais fazem tudo Para esconder Perdoa Liberta essa pessoa Porque foi isso que tu viestes fazer Conforme tu dissestes Pai Lá em Nazaré Quando leste o profeta Isaías Senhor Jesus agora Restaura a vida Restaura Senhor Os relacionamentos da família Pai que essa pessoa Nesse momento Senhor Porque a decisão é dela Se ela vai ou não vai Perdoar Senhor Tu não tens como obrigar Pai agora eu oro Com essa pessoa Libera Em nome de Jesus O perdão Para que possas Senhor Para que possas Ela possas ó Deus Caminhar Uma vida frutífera Uma vida de vitória Uma vida de bênção Uma vida de cura Pai Eu te agradeço Eu te peço por cada pedido Aqui compartilhado Aqueles que não foram lidos Aqueles que foram enviados agora Que nós não tivemos ainda como ler Pai em nome de Jesus Coloca tua mão Pai Coloca tua mão em TV Vem agora E mostra pra essa pessoa Senhor Que tu a amas E que tu és Deus Nós te pedimos em nome de Jesus Amém O anjo proclamou O primeiro Natal Aos pobres pastores Ao céu de Belém Lá nos campos Aguardar Os rebanhos do mal Numa noite tão fria Escura tão bem Natal, Natal Natal, Natal É nos nascido O rei divinal Tendo visto a clara luz Dessa estrela sem par Natal, Natal, Natal Do oriente os pastores Aforam seguir A procura de um rei Que devia chegar Aos judeus e as velhas Aos judeus e as velhas promessas Cumprir Natal, Natal, Natal Natal, Natal Natal É nos nascido O rei divinal Essa estrela apareceu E os pastores guiou Na estrada que para Belém O conduz Afinal, sobre Belém Essa estrela parou Mesmo acima da casa em que estava Jesus Natal, Natal Natal, Natal É nos nascido O rei divinal Ah, esse rei divinal veio para trazer o perdão E aí, você vai abrir o seu coração para o amor? Quando a gente perdoa A gente abre o coração para o amor Quando a gente não perdoa A gente fecha o coração para o amor Eu quero te convidar nesse Natal Abra o seu coração para o amor Eu quero te convidar num ano novo que está começando Abra, abra o seu coração para o amor Como? Perdoando E o CD, o prêmio Não podia ser diferente no Natal Do nosso programa de hoje Vai para Alexânia Soares Em Itajaí, Santa Catarina Meninas Triu Siloé Um prazer Feliz Natal para vocês Vamos dizer juntos para os nossos telespectadores da Boas Novas Feliz Natal? Vamos lá? Feliz Natal! Alerta, ó terra em toa O canto que ressoa O mundo pecador Tem grande sorte boa A nova se vos dá E com alegre E com alegre soa Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor O eterno Pai do céu Seu filho Seu filho Seu filho ao mundo teu Seu filho ao mundo teu Alerta, ó terra em toa A nova alegre boa Nasceu o Redentor A noite já passou A noite já passou A aurora já raiou O negro e denso véu De todos se rasgou Dos montes através O brado ressoou Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor O eterno Pai do céu O eterno Pai do céu Seu filho ao mundo teu Alerta, ó terra em toa A nova alegre boa Nasceu o Redentor Ó povos exultai Nações do jubilai Espinda toda dor Jamais se dá em Pai Ó Virgem, deu a luz A Deus glorificai A Deus glorificai Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor Nasceu o Redentor O eterno Pai do céu Seu filho ao mundo teu Alerta, ó terra em toa A nova alegre boa Nasceu o Redentor Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim